Choque de foco, está começando mais um vídeo Daninha vai ser pedida em casamento Gente, o Clue disse que era apenas uma trollagem Mas depois afirmou que o Clayton quer realmente casar com a Daninha E vai fazer uma surpresa com a ajuda dele Para fazer esse pedido a Daninha Só que ele não sabe como vai ser a reação dela e a resposta Será que a Daninha vai aceitar? Ele falou que era muito cedo, mas vai ajudar Na minha opinião, acho que ela deveria esperar um pouquinho Ainda nem fez oito, gente Mas cada um com sua decisão E o Ítalo vai fazer questão de ajudar E a Daninha nem imagina Será? Será que ela vai dizer sim? Deixa aqui nos comentários o que você acha da resposta da Daninha E olha só quem chegou para o sítio do Ítalo Quer dizer, a mansão Gente, eu estou ansiosa para esse pedido, viu? Chegou a tropa todinha Porém, vai ter liderança em cada quarto E a competição começou, viu gente? Vocês estão preparados e ansiosos? A Camilinha, Andin, Broto e os demais estão na disputa Quem será o líder? Curiosos para ver? Então, confira o vídeo, assista até o final Meu Deus do céu Meu pai, que medo Faltou só a lã, a lã, cadê a lã? Está cirurgiado Já assistiu os stories? Já Cadê o Pó, Dival? Eu nem uso Olha, pelas correrias que você fez Só que você passa para o povo daqui de casa A coxiqueira vê Pronto Quem vê ela entregando alguém, ganha ponto Ponto master Eu vou já postar os vídeos aqui Telefone Liberada, pode passar Tem pode? Estou brotando, tem não Estou brotando Tem pode? Calma, morou Está liberada Tá, vamos ver Chegai Olha, é o menos ponto Já tem daí Menos 50 pontos Menos 50 pontos, entra Vai Voltou, né? Bagunça o mundo todinho Achou que entrar sem uma gracinha, né? Viaja o mundo todinho Pega o mundo todinho Aí viu que não tem mais o que fazer no meio do mundo Volta para onde? Para a casa da mãe, HS Casa de Reabilitação Uma volta Um bom filho? A casa torna, não Um péssimo filho Volta para se ajeitar na casa Você é uma conversa por outro Nós temos que ter uma conversa séria, viu? Fartura, premiações Que é hoje a entrega, né? Eu não tenho look não para isso, não Hoje não Calma não, amiga Deixei minhas camisas Eu tenho um look Meu Deus, hoje a entrega entra Se você entregar o pó da madrinha Ou a Raida Ou alguém daqui É realmente, se você fizer isso Elas vão perder ponto Porque elas já estão avisadas Então E elas já perderam Um outro ponto já Porque não se arrumaram cedo Aí elas correm risco de perder A vantagem na votação Que vai ter votação Para o pessoal Então quanto menos ponto tiver Marcha na berlinda, entendeu? Ainda bem que eu não tenho Nenhum ponto perdido Amém, meu Deus do céu Não, é real mesmo Já chegou perdendo ponto Já chegou perdendo ponto Vão entrando vocês Cadê Renan? Nem conversei contigo Volto, nem assim não Essa casa agora tem regra Ai não De que essa mala Dela Então é tudo Tudo aí fica indo fora A mãozinha É uma casa com regra Agora Meu amor da minha vida Aqui não é mais a casa bagunçada De antes Aqui é uma casa com regra Tá vendo? Essa bela maquiagem Para evitar ter maquiagem Nos colchão Só dorme com banho Só sai do quarto com banho E quem fica no quarto Por último Já aperta ponto também Tá bom? O traje do outro Ela deixou tudo maquiado Amor Não tem negócio certo Deu errado aqui Mamãe aciona a babá Já sabe como é Viu? Nada de manchar as cores Nada de quebrar Tá bom? Que já quebrou um detalhezinho Da outra vez Viu? Quebrou qualquer coisa É menos 100 pontos Tá gente? Dependendo do móvel Menos 500 Aí já era Tá na berlina direto Viu? Entra aí meu amorzinho Menina eu tô com essas Pocadas Porque eu tô me arrumando Sério Olha Tá dando tudo certo Então tem coisas Que são mais pessoais Que aí eu não posso Envolver ponto Mas se fosse por ponto Mesmo Tudo envolvesse Você é a que menos Tinha ponto Né? Tinha que fazer Empréstimo de ponto Vamos pra cá Vocês não vão entrar agora Porque a gente vai Dividir os quartos Bem direitinho Essa porta daqui Só pra deixar claro É só de enfeite A sala é só de enfeite Tá? Então Vamos se acomodar Na sala não Pra não quebrar Isso aqui ó Essa cadeira molha Ero Quais são as que molha E as que não molha? Quais são as cadeiras Que molha E as que não molha? Essa não pode Essa não pode Nem essa E nem essas Essa já lhe pode Essa daqui pode Essa daqui pode Essa não pode O que? Porque pode Ah pode aqui Pode aqui E as cadeiras Dali também Tudo pode Vamos entrando pra cá É o que? A risadinha é o que? O que foi a risada? Sem gracinha Que gracinha Deve ir perto do ponto Viu? Vamos lá Não vou tirar ainda não Que não é Vai que ter Alguma solução Nessa escola A área dorme com o Daninho Na mesma cama Você quando dá cirurgia Dorme em uma Você dorme em cima E Katelyn em cima E Rai e Daninho embaixo E Camila embaixo Você em cima E Katelyn em cima Na outra cama Fechou? Quem tá faltando uma Calma Agora a gente vai Quando a Daninha chegar Aliás A Daninha não tá aqui Quem não se alertou Pra comprar as coisas dela Então você quer ir Katelyn? Pra cá Checar Cada quarto Vai ter um líder Tá? E toda a responsabilidade De avisar tudo o que acontece No quarto Vai ser do líder Falando verdade Aí vai ser com o líder Né? Vamos lá Prestar atenção aqui As cria Que estudam Tu não encaixa mais Com quem estuda Né? Não Não A cria Que bebe Que toma Carna Que sacanagem Agora Você descria Agora Você descria Ela descria A maloca Você falou que é comigo Então não Vamos lá Não É a ratriz Vamos lá Cadê Daninha? Mas já foi? Vamos lá Camila já tá Alçada no quartinho dela Com Teco Katelyn e Daninha Né? Tudo no mesmo quarto Porque até Eu queria dormir lá em cima Então Tá eu e Daninha Na cama de baixo E Katelyn e Dan E Voltar o stories Porque como você tá tão ausente Da escola A gente já nem Então Vamos lá de novo Então gente Quem vocês querem Que seja líder? Raira Camila Té Katelyn Ou Daninha Do quarto deles Igualzinha Esse de hoje Não é votação Aqui aleatória Não é eu E nem é vocês É quem tá assistindo a gente Quem quer que Camilinha Seja líder Né? Vota Camilinha Quem quer que Té Seja líder Vota em Té Quem quer que Katelyn Seja líder E quem quer que Daninha Seja líder Vota em Daninha Vou colocar por ordem alfabética Tá? Tá nos quartinhos já Organizados Fica desse lado aqui Quem não tem Vem pra esse outro lado aqui Que poupa é essa Raira Aí um look Bem curtinho Desata o laço Ai meu Deus Fez o laço Não foi? Pra desatar Tá e já falou Que pode dormir Na mesma cama Que Renata Então Té Possivelmente vai ficar No mesmo quarto Que Renata Tá? Então fica ali Perto de Té Aqui Em vez de ela Ficar em uma cama Sozinha Mas elas são muito grudadas Até Aí já facilita A vida Graça Graça Então aí já resumiu Uma cama Duas, três, quatro, cinco, seis A carregadinha e o marido Ficam em duas Vou usar tudo Certo de todo mundo Acabou de fazer essa conta Meu amor Agora Meu amorzinho Vamos lá Como a gente sabe Que esses abençoados Não são bons juntos Então a gente já coloca Um pro quarto de vocês Deixa isso aqui No quarto de vocês Já ficam três aqui Né? E vocês quatro Formam outro quarto Fechou? E aí a carregadinha Fica no quarto de vocês Fechou? Então perfeito Agora vamos ver Quem vai ser lida de vocês Quatro agora A carregadinha é uma exceção Então ela e o boy dela Tem uma cama já Tá? Cada um tem uma cama Então em um quarto Vai ficar duas camas E no outro quarto Quatro camas Dormiu junto ontem Dormiu? Tu gosta de curiácio Lá no quarto dos outros Tá engraçado, né? Então vamos lá Cogitamos que temos Seis camas Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Vamos dividir vocês Em dois quartos Como ela não está aqui Nem ele Então eles não vão ser líder Tá? Agora vamos dividir aqui Entre vocês aqui Agora como é que vai ficar Todo mundo tá ali atrás Eu fui aqui na cozinha Ver como é que a comida tá Pra colocar na mesa Pra todo mundo comer Depois quem quiser brincar Brinca Quem quiser beber, bebe Quem quiser fazer alguma coisa Que faz Dentro das medidas, né? Pra não quebrar nada E aí agora Todo mundo tirou o telefone Eu vou falar um negócio Com vocês Que vai acontecer Nesse final de semana Vai acontecer algo Que eu acho muito fofo Mas eu não estava preparado Pra ser agora Eu acho que eles se gostam muito Eu acho que eles se amam muito Mas eu acho que é muito cedo Mas quem tem que dizer Não sou eu Daninha já sabe o que faz Da vida dela Quem vai ter que responder Isso é ela E já aproveitando Que todo mundo aqui Tá sem telefone Ele conversou comigo Oi meu amor Ah tá bom Ele conversou comigo Se queria fazer aqui E a gente vai Trollar Daninha Até nesse final de semana Porque ele tem show Vai estar vindo pra cá Esse final de semana Camila já sabe Então em alguns momentos Camila vai estar com o telefone aqui Em alguns momentos Vó Madrinha Vão estar com o telefone Porque eles já sabem Cleiton me pediu Pra vir Fazer esse pedido E eu disse que era o momento Que eles achassem Que tinha que ser Só que eu não sei O que ela vai responder pra ele Então tudo é muito novo Então que seja Da vontade dos dois Eu posso fazer muita coisa Só tenho que apoiar Como pessoa que Que protege Que cuida Tem muita coisa pra fazer É isso mesmo Cleiton vai pedir Daninha Em casamento E a gente não sabe A resposta da nossa diva Se vai ser sim Se vai ser não Eu vou organizar junto Com Cleiton A gente pediu ajuda A gente vai fazer aqui Só que Daninha vai achar Que é o chá revelação Da carregadinha Porque todo mundo Vai estar de branco E aí vai ser Um momento lindo Alguns convidados deles Sem ela saber Né Vão estar aqui Quando ela sair Achando que é o chá revelação Vai ser um pedido De casamento Com a festinha depois Então Segurem aí Bora ver no que vai dar Nesse final de semana Pode ser sim Pode ser não Eu torço que seja Melhor pros dois Não mentira Eu torço que sim Só que eu não queria Que fosse agora tão rápido Enfim Esperar a comida chegar Tá chegando ali Tá na mesa Bora comer Segredo nosso Acredito que não assistiu Nada em telefone De ninguém no meio da rua Teve uma votação já Vocês não estavam Não participaram da votação Pra ser líder do quarto De cada um de vocês E depois eu vou dizer As vantagens Que cada líder vai ter Mesmo sem você saber Você foi colocado na votação E está liderando a votação Pra ser a líder do seu quarto Pessoal quer que você seja a líder Você e Camila Estão num embate gigantesco Pra uma das duas ser líder Sempre E Broto Possivelmente já é a líder Do quarto dela Então O quarto tá Você e Camila Raira Té e Catelyn Aí no outro quarto Tá vó Madrinha Broto E Andi E no outro tá PX Renata Tay Carregadinha E o Bofe Aí eu deixei uma cama Pra vocês dois Cada um Uma cama Renata vai dormir Com Renatinha E Renata É É que tu falou Renata Ah é Eu errei tudo Enfim Vamos comer E no final Eu dou o resultado Pra vocês Cadê meu Deus Sai da errada Laura